Fala pessoal, beleza? Gente, hoje temos um vídeo bastante interessante, nós vamos ver como utilizar GASQUIDES e da melhor maneira possível, de forma mais correta e mais neutral. Fiquem ligados e segue a vinheta! Então vamos lá pessoal, GASQUIDES. GASQUIDES, para quem nunca ouviu ou já ouviu, mas tem dúvida do que realmente quer dizer, GASQUIDES significa que você gosta de algo ou de fazer alguma coisa. Porém, contudo, todavia, nós vamos utilizar o GASQUIDES de maneira diferente quando você vai se referir a um substantivo, um nome, ou quando você vai se referir a uma ação. Então eu vou mostrar aqui para vocês como a gente vai fazer nessas duas situações. Vamos começar então com o substantivo. Quando a gente for falar que gosta de algum nome, algum substantivo, alguma palavra, o que a gente vai fazer? A gente vai falar aquela palavra GASQUIDES. Lembrando, é claro, que o DES não é obrigatório, porém, ele deixa a frase formal. Se você não quer deixar ela formal, você vai substituir o DES por DA, ou não vai utilizar de maneira nenhuma. Então vamos usar um exemplo da caneta. Caneta em japonês é PEN. Se eu quero falar que eu gosto da caneta, PENGASUKI DES, ou PENGASUKI DA, ou até mesmo PENGASUKI. Agora, se você quer se referir a qualquer objeto que você gosta, você tem que ter em mente uma coisa, que em japonês, apesar de SKIDES significar que você gosta de alguma coisa, também pode significar que você ama alguém. Porque no Japão, eles primeiro falam SKI para a pessoa, e depois, de algum tempo, que usa o AI, que é amor. Então, quando você falar que gosta de alguém, com alguma pessoa, sei lá, FULANO SANGASQUIDES, aí vai dar uma ideia de que você está tendo um lance com aquela pessoa, ou você está, sabe, tendo algum sentimento amoroso. Então, objeto GASQUIDES. Sem mistério. Agora, gente, se a gente pegar e quiser falar que você gosta de fazer alguma coisa, aí você vai ter que usar um verbo. Então, como é que eu digo que eu gosto de um verbo? Muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele verbo, colocar na forma do dicionário. Ou seja, você não vai mudar nada. Vai ficar no infinitivo. Você vai pegar o jeito que você viu no dicionário e vai aplicar aquela palavra. Vamos supor que você gosta de... Você gosta de comer. Comer em japonês é TABERO. Então, você vai pegar esse TABERO e não vai poder colocar GASQUIDES porque é verbo. Ele vai pedir um complementozinho. Esse complementozinho, gente, é NO. Então, vai ficar TABERO NO GASQUIDES. Ou TABERO NO GASQUIDA ou TABERO NO GASQUIDES. Então, gente, é muito simples. A gente sempre vai colocar o NO antes do GASQUIDES. Então, comer, TABERO NO GASQUIDES. Beber, NOMU NO GASQUIDES. Ler, YOMU NO GASQUIDES. E assim sucessivamente. Então, vamos ver agora um exemplo mais compridozinho. Se eu quisesse falar que eu gosto de falar em japonês, eu diria... Nihongo de Hanasu no GASQUIDES. Esse Nihongo é o idioma japonês. O DE é a partícula para dizer que é EN, nesse caso. E temos o Hanasu. Nihongo de Hanasu, falar em japonês. NO GASQUIDES. Eu gosto de falar em japonês. Muito simples, né, pessoal? E aí, o que acharam? Comenta aqui embaixo. Não se esqueçam também, gente, de dar o like no vídeo. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E fica ligado para nossos próximos vídeos. E não se esqueça, gente, qualquer dúvida, qualquer comentário que você quiser fazer, é só utilizar o comentário aqui embaixo. Você também pode dar sugestões de vídeos novos. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima!